Tipo, se você quer alcançar os horizontes, você tem que se cercar de pessoas que pensam igual você, de pessoas que almejam a mesma coisa que você, que pensam em crescer junto com você. Nesse vídeo eu vou te explicar como o Peter Jordan ficou rico. Fala galera, Trunks! Peter aqui! Então vamos ver isso aqui, ó, vamos ver isso aqui em dólar, tá? Quanto que eu recebi em dólar? Vezes 5.3. Eu recebi 4.766.000 reais no ano de 2021, tá? Divididos por 12. 397.000 reais por mês. Divididos por 30 agora, por dia. Por dia, eu acho que a galera vai... Bom, divididos por 30. 13.000 reais! Nascido em uma família rica, o bisavô de Peter era muito rico e o pai do Peter herdou essa riqueza. Porém se engana quem pensa que toda essa riqueza facilitou a vida do Peter. Quando ainda era jovem, seus pais se separaram, então ele passou por muitos perrengues durante sua adolescência. Para você ter ideia, Peter dormia no chão de obras, já chegou a passar a fome e dormia no chão da academia do seu irmão. Pois é, mesmo nascido em um berço de ouro, Peter já experimentou o que é não ter dinheiro nem para se alimentar. Mas como ele mesmo diz, tem que ser casca grossa. Sua família fundou a Vigor, então Peter já tinha uma influência ao empreendedorismo desde cedo. E anos mais tarde, se tornou um grande youtuber, empresário e CEO da empresa de tecnologia Petaxon. Ele sempre foi diferenciado. Tudo que os outros irmãos faziam, eu era a mais velha dos outros dois. Um era skate, o outro era surf e o Peter não. Era a revistinha, o Peter, a diversão do Peter, além de ser as revistinhas, era o computador e a piscina. E eu me lembro direitinho, nessa idade ele falava assim, eu vou ter a minha empresa e vai se chamar Petaxon. E tudo se iniciou na sua infância quando ainda era um menino que gostava de ficar em casa lendo histórias em quadrinhos, enquanto seus irmãos saiam com frequência para vários outros lugares. Desde criança, Peter não era muito chegado ao esporte. Ele preferia ficar horas lendo histórias em quadrinhos e descobrindo novas coisas em seu computador. Ok, mas então como o Peter Jordan ficou rico? Como ele construiu esse império na internet? Peter iniciou sua jornada na internet através de emuladores de jogos. Ele trabalhava com programação nessa época e criou um site e entre os anos 1999 e 2000, ele ganhou seu primeiro cheque de 50 dólares. E aí foi quando ele percebeu que realmente dava para ganhar dinheiro na internet. Então ele criou o primeiro site de cifras do mundo e começou a ganhar dinheiro com esse site. E depois veio a fanpage do Cifras no Facebook, que hoje é a maior fanpage do Brasil. Após essas conquistas, Peter ingressou no YouTube com o canal Cifras, onde ele também não aparecia. Nessa ocasião, ele já ganhava dinheiro com os sites e depois começou a ganhar dinheiro com o canal de Cifras no YouTube. Como havia dito, Peter era fascinado por histórias em quadrinhos. E sendo uma pessoa visionária, isso fez com que ele criasse também um canal e-nerd. Porém, como ele não queria aparecer nos vídeos, no início do canal ele não mostrava o seu rosto. Outro dos vários canais que ele tem no YouTube é o canal Dark Acredite ou Não, apesar de que ele parou de postar vídeos nesse canal. Bom, nesse tempo, Peter já havia construído seu império na internet e criando várias fontes de renda sem ninguém realmente saber quem ele era. Pois no início, ele não aparecia nem no site e nem nos vídeos do YouTube. Sua trajetória de trabalho se iniciou desde cedo. Ele já trabalhou em importadora, corretora de seguros e também na empresa General Electric. Peter já está na internet há muitos anos. Antes dos anos 2000, ele já fazia marketing digital, sendo que ninguém conhecia como marketing digital. Ele mesmo diz que marketing digital é apenas um nome que deram para o que ele já faz há muitos anos. E o cara tem razão, porque desde 1999, ele já estava ganhando seus primeiros dólares na internet. E foi assim que Peter Jordan ficou rico com a internet. O que achou desse vídeo? Comenta aqui abaixo por qual canal do YouTube você conhece o Peter. E caso queira assistir o documentário completo sobre a trajetória do Peter Jordan, eu vou deixar o link do vídeo aqui na descrição. E se inscreva no canal.